Fala pessoal, tudo bem com vocês? É mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem estar ativando o modo sem distrações Aqui no seu Redmi Note 8 Pra você fazer esse processo, primeiramente você acessa as suas configurações Após você acessar as suas configurações Você vai descer e procurar pela opção Que fala sobre bem-estar digital e controles paranentais Você vai clicar aqui e vai descer até o modo sem distração E vamos ativar o modo sem distração Mas antes, vamos ter que selecionar alguns apps que causam distração Por exemplo, vamos selecionar os nossos jogos Utilizar eles aqui Os nossos jogos, pronto Selecionamos os nossos jogos que causam distração e vamos ativar agora Dessa forma, ativando o modo sem distração Esses jogos não vão estar sendo permitidos a gente estar utilizando Por exemplo, se eu tentar utilizar esses jogos Ele vai avisar que o modo sem distração está ativado Aí eu posso usar o app por 5 minutos, certo? Ou apertar em OK e focar Por exemplo, eu vou estudar, vou ler um livro Então nesse tempo o que te causa distração não vai estar funcionando Então você vai ter todo o foco para fazer o que você está proposto a fazer Se é estudar, se é ler Então você pode estar ativando essa função Além do que você também pode programar Você coloca aqui o horário direitinho Que você quer que esses aplicativos entrem E define um horário OK para estar fazendo esse processo Aí você não precisa estar ativando ou desativando manualmente Ele vai ter um horário certo para fazer isso Então se você tem, por exemplo, uma aula constante Um estudo constante Então você ativa essa função para não estar atrapalhando você Nesse tempo constante Tá bom? Então é isso Até a próxima Valeu e tchau Tchau